Estamos de volta com o seu Aqui Tem, sábado de compras, sábado de economia, muitíssimo obrigado pela tua companhia e pela tua audiência, viu? Eu estou muito bem, estou na loja Zero Defeitos, aqui da Salmo 91, Avenida Altaz Mirim, é bem no coração, viu? Do São José 2, na principal, onde você vai fazer as suas compras. O que você está precisando aí para a sua casa, hein? Está precisando de decoração, está precisando de cama, mesa, banho, está precisando de algo para a sua cozinha e está precisando de produtos para o seu Natal, até porque estamos praticamente na semana do Natal e olha só, senhoras e senhores, que você vai encontrar aqui. Se não comprou ainda a sua árvore de Natal, corre! Hoje é sábado, excelente dia para você fazer as suas compras. Nós temos árvore de Natal a partir de 16,99. Aí você escolhe o tamanho, escolhe a cor, escolhe também os produtos que você vai enfeitar. A sua árvore de Natal vai deixar a sua casa perfumada, linda, perfeita, né? Pois é, então dá uma passadinha aqui, que aqui ainda tem, viu? Produtos para o seu Natal e deixar a sua casa perfeita. E olha, senhoras e senhores, essa mesa posta, eu já fico imaginando essa mesa aí no seu Natal, na sua casa. Então dá uma passadinha aqui, que tudo isso que você está vendo, você vai encontrar aqui na Salmo 91, Avenida Altaz Mirim. Aí você diz assim, Emerson, forma de pagamento, cinco vezes nos cartões Salmo 91, para você tirar o seu cartão Salmo 91 e aproveitar essa facilidade, essa comodidade que você só encontra aqui. Agora chega mais, Márcio! O Márcio está chegando! Olha só o que temos para hoje, senhoras e senhores, essa garrafa térmica, é essa garrafa inox aí, ó, que você está vendo na sua tela. É só você mandar o seu WhatsApp agora, para o número que está na tela, é o 98159-2276. 98159-2276. Quem sabe não é você que vai ganhar essa garrafa térmica, que maravilha! Inox! Márcio está te esperando, viu? Então envia a sua mensagem agora mesmo, para você participar, não é isso, Márcio? É isso mesmo! Aqui nós temos variedade de produto natalino, estamos aguardando nossos clientes, venham! E me diz uma coisa, no cartão Salmo 91 é em cinco vezes, mas nos cartões normais é em quantas vezes parcelamos? É três vezes sem juros. Então pronto! Vem comprar, vem aproveitar, vem economizar. Olha os modelos de árvore de Natal, eu gostei desse aqui, ó. Sabe quanto custa? R$ 549,99, quase do meu tamanho, né, gente? Olha só que linda essa árvore de Natal, ela já vem com todo esse brilho aqui, ó. É, meus amigos, o que você está esperando? Vem fazer suas compras aqui na Salmo 91! Você acha que acabou? Tem muito mais! Uma loja repleta de novidades e ofertas para você e toda a sua família! Agora olha só essa super oferta que você vai encontrar hoje aqui na Salmo 91! Essa panela de pressão, 4,5 litros, sabe quanto, senhoras e senhores? R$ 49,99! Olha esse preço, hein, Jair? Fico imaginando aquele feijão, aquela carne assada de panela. Hum, bom demais! R$ 49,99! Gostei do preço! Hoje, sábado, excelente dia para você fazer todas as suas compras, aquilo que você está precisando em um só lugar. Lembrando que você pode parcelar suas compras no cartão Salmo 91 em cinco vezes sem juros e nos demais cartões em três vezes. E aí, bora comprar? Bora aproveitar! Agora vem cá! Vem cá que tem muito mais! Está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando, economizando. Gente, um jogo de xícara é chique, né? Você convidando os amigos, a família, você vai encontrar esse jogo aqui na super oferta e promoção. Eu tenho certeza absoluta que você vai amar! 12 peças, sabe quanto? R$ 39,99! O presentaço também para você presentear a sua família, os seus amigos de R$ 39,99! Pensa que acabou? Tem muito mais! Vem cá! Você vai encontrar o Copa Americano de R$ 1,25! Senhoras e senhores, R$ 1,25 na super oferta e a caixa com 24 unidades de R$ 27,00! Mais ofertas e promoções hoje aqui na Salmo 91, Avenida Altazminim, na Zona Leste. Está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando, conferindo também, né? Todas as ofertas. E na linha de pratos, gente, olha só os pratos aí que você vai precisar, viu? Para o Natal, para o Ano Novo. Tenho certeza absoluta que você vai precisar e aqui você encontra. Então dá uma passadinha aqui. Tenho certeza absoluta que aqui tem preço, tem variedade e tem quantidade. Vamos falar o preço de um prato aqui, ó. Por exemplo, este azul aqui, Duralex, de R$ 4,99. Esse é o prato raso, viu? De R$ 4,99. Agora eu vou chamar a tua atenção aqui para esse fogão elétrico. Eu vou te falar, viu? Esse período de tempo, né? As pessoas estão indo para sítio, fazenda, né? Acampando. Pois é, aí você compra um fogão desse aqui. Ou usar em casa também, né? Esse fogão elétrico, olha aí, duas bocas aí. Olha só que bacana, sabe de quanto? Um ano de garantia, Multilaser. Sabe quanto? R$ 199,99. Na super oferta hoje, no sabadão, aqui na Salmo 91, Avenida Altaz Mirim. Eu gostei, viu? Gostei. Está na super oferta, está na promoção e está, é claro, no descontaço aqui da Salmo 91. Segura aí que tem muito mais para você. E esta linda garrafa, hein? Garrafa térmica inox. Quer ganhar? É só você mandar agora mesmo o seu WhatsApp para o número 98159-2276. 98159-2276. Quem sabe não é você que vai levar essa garrafa hoje. Vai mandando o seu WhatsApp. Vai mandando. Quem sabe não é você que vai ganhar. Não é isso, Márcio? Olha só, garrafa linda, né? Aquele cafezinho da manhã, hein? Hum, já pensou você ganhando essa garrafa? Mande agora o seu WhatsApp. Agora atenção, mãe, tá? Atenção. Deixa eu te falar de novidade, gente. Essas taças em acrílicos aqui, ó. Você vai encontrar aqui na loja. Tem várias cores. Tem o azul, tem o rosa. O dourado, o prateado. Transparente também. Olha esse transparente aqui, ó. De R$ 8,99. Vai ornamentar a sua casa? Vai fazer aquela mesa posta? Então tá precisando de taças? Então vem pra Salmo 91, que aqui você encontra de R$ 8,99. Tem esse modelo. Esse outro modelo lindo aqui. Olha só que lindo esse modelo. Pois é, e essa cor também, né, gente? De R$ 8,99. E outras cores que você está vendo na sua tela. Também nós temos esse outro modelo também, formato também. De R$ 7,99, eu vou te falar, viu? São ofertas e promoções que você só encontra aqui na Salmo 91. Aqui na Avenida Altais Mirim. É o endereço certo da sua economia. Aqui você encontra tudo o que você quer e você precisa em um só lugar. Uma loja completa, senhoras e senhores. Eu estou aqui no subsolo. Aqui nesse espaço você vai encontrar material escolar, artigos pra festa, decoração, bijuterias e acessórios. Vamos conhecer? São três pisos onde você vai encontrar tudo o que você quer e precisa em um só lugar. Bijuterias, acessórios. Olha esse setor completasso aqui na loja. Você encontra aqui também um artigo de festas também. Todo o material pra sua festa, aniversários, né? Enfim, você encontra aqui utilidades também pra sua casa, pra deixar sua casa perfeita. Olha só, gente. A parte de decoração você encontra aqui. Flores também. Olha, vou te falar. Estou apaixonado por essa loja Zero Defeitos, onde você encontra tudo o que você quer e precisa em um só lugar. E mais, senhoras e senhores. Flores. Olha só, gente. Olha só esse setor em flores aqui da loja. Gostei, viu? Então, vem pra cá você também. Hoje, sabadão, um excelente dia pra você fazer todas as suas compras. Aquilo que você tá precisando pra deixar sua casa perfeita. Principalmente agora, na próxima semana que é Natal, você encontra na loja Salmo 91. Eu estou aqui na loja que fica na Avenida Altaz Mirim, na Grande Circular, né? Essa loja de três pisos com muitas ofertas e promoções pra você não perder a oportunidade de economizar. Lembrando que as formas de pagamento, aceitamos cartões de crédito, os demais cartões, três vezes sem juros. E no cartão Salmo 91, você pode parcelar suas compras em cinco. Cinco vezes sem juros. Vem cá, Márcio. Olha aí. Ainda não mandou o seu WhatsApp pra concorrer a essa garrafa inox aqui, ó? Ainda não? O que você tá esperando, hein? Mande agora mesmo o seu WhatsApp. O número está na tela, senhoras e senhores, pra você concorrer. Quem sabe não é você que vai ganhar. 9-8-1-5-9-22-7-6. 9-8-1-5-9-22-7-6. Esse é o número pra você concorrer essa garrafa, viu? Márcio, obrigado, viu? De nada, estamos por aqui aguardando você, cliente, com o melhor atendimento e com o melhor produto. Tá certo! Hoje, sábado, é o dia, é claro, de você aproveitar todas as nossas ofertas na Salmo 91, Avenida Altas Mirim. Viu? Gostei! Gostei, gostei mesmo! É bom, né? Que eu tô te dando dicas de compras pra você, é claro, aproveitar e economizar. Lembrando que na próxima semana já é Natal. Desejamos a todos os colaboradores, clientes e a você, telespectador, um Feliz Natal em nome da loja Salmo 91. Variedade Salmo 91! Eu vou ver o seguinte, eu tenho mais dicas e ofertas pra você neste sábado no programa de vendas da TV Norte Amazonas. Então, não sai daí, não, que eu tenho essa dica especial pra você. Roda aí! Aquele momento que você estava esperando no Aqui Tem Sim, Aqui Tem Especial de Natal, eu estou no melhor lugar. Agora, eu quero fazer uma pergunta pra você. Ano passado, ou esse ano, você pensou assim, ó, esse ano é o ano que eu vou me libertar do aluguel. Esse ano é o ano que eu vou comprar um apartamento, vou comprar um imóvel, né? Aí você estava pensando nisso, né? Pois é, a partir de agora, você tem essa oportunidade de realizar o seu sonho. Mas, Emerson, está acabando o ano. Calma, que há esperança pra você. Porque eu estou no melhor lugar, zero defeitos. Eu estou aqui no estilo Imob, pra te dar essa dica maravilhosa pra você e toda a sua família. Com ela, com a mulher mais elegante do seu sábado, você não vai ver uma mulher mais elegante do sábado. Um especial de Natal, minha amiga Gra, bem-vinda ao Aqui Tem. E estamos em clima de Natal. Exatamente, bom dia a todos. Um excelente Natal pra você e sua família. E a gente continua aqui falando de realização de sonhos, porque Natal é um sonho, né? É a época mais esperada do ano. E o que a gente vai te falar hoje? Que ainda dá tempo de você realizar o seu sonho de Natal. Porque aqui na Estilo Imob, a gente tem imóvel para todo o estilo. O que você faz? Acesso QR Code que está passando aqui. Os consultores da Estilo estão todos trabalhando nesse momento. Prontos pra te atender, pra tirar suas dúvidas. Pra te passar a melhor oferta do dia. Nós temos imóveis em vários lugares. Imóveis na planta, lançamento. Na Torquato, nós temos dois lançamentos. Nós temos lançamentos também no Planalto. Nós temos lançamentos também no Distrito. Então, assim, tem imóvel para todo o estilo. Esse do Planalto é um bairro totalmente planejado. Que você tem do programa Minha Casa Verde Amarelo, até pra renda que desenquadra do Minha Casa Verde Amarela. Nós também temos. Temos o Distrito, que é o Leve Castanheiras, da RD Engenharia. Eu acho que ainda não tinha falado da RD aqui. Uma excelente oportunidade pra você, que trabalha pra aquela área, adquirir o seu imóvel. Tem imóvel na planta lá. E algumas unidades já prontas para morar. E com um plano bem facilitado. Na Torquato Tapajós, nós temos duas opções maravilhosas. Temos o lançamento da Direcional, que é o Conquista Rubi. E temos o Smart Torquato, da Capital. Tá sendo sucesso de venda. Semana passada, nós fechamos mais de 10 unidades só do Smart Torquato. Então, assim, não perde uma oportunidade. Vem aqui com a gente. Clica aqui. Passa suas informações. A tua análise de crédito, ela é feita na hora. E você sai daqui com o teu contrato assinado. A partir de quanto a entrada, pra quem tá nos assistindo agora, que quer realizar aquele sonho de comprar um apartamento? Olha, são diversos imóveis. Eu tenho uma oferta hoje muito boa. Só pra começar o sabadão. Entrada de 999. 999. 999. Tá achando ruim? Não ficou bom? Posso falar? Pode! Atenção! É agora! Você tava esperando e eu também. Apresentado de Natal. 499. Entrada a partir de 499. Não perde tempo. Vem aqui. Corre com a gente. Realiza o teu sonho. Eu vou te falar uma coisa. 499, às vezes, é só um fim de semana em um restaurante. Você ir três vezes no restaurante é 499. E com 499 reais, você dá o pontapé inicial da entrada aí no seu apartamento. Achou barato? Tá achando a facilidade? Então, QR Code está na tela. Entre em contato com a gente agora pra você realizar o seu sonho e você se libertar, gente. Não tem coisa melhor que você sair do aluguel, pagar aquilo que é seu, ter aquilo que é seu pra você e toda a sua família. Tô falando de futuro. Tô falando de coisa boa que você precisa ter na sua vida. Liberte-se do aluguel com estilo e mob. QR Code na tela. Nosso endereço também. Entre em contato com a gente. 400 e... Fico pensando. 499, meu amigo. Pra você, é claro, dá de entrada no seu sonho e também pode compor renda também. Pode compor renda com até três pessoas. O seu grupo familiar, o seu grupo de amizade, o seu grupo de ginástica. O importante é que todos tenham renda. Se não tiver, entre em contato com a gente que a gente vai te orientar como te preparar pra aprovação do crédito. Ah, eu sou motorista de aplicativo, sou cabeleireira, eu sou diarista. Você pode comprar seu imóvel. Eu sou PJ. Não tem problema. Procura a gente que a gente vai dizer o que precisa ser feito e como te enquadrar no programa Casa Verde Amarela. O Natal está chegando, né? Uma época linda, né? É, uma época linda e a estilo tem uma surpresa pra vocês. Nessa época de pandemia, foi muito ruim você ficar em casa. Você que mora com várias pessoas, né? A sua fornecer não tem privacidade, dentro de ficar recluso, né? Sem poder sair e com muita gente. Aí o que que aconteceu? Nós vendemos muitos, muitos imóveis. Por quê? A pessoa tem que ficar em casa, ela tem que se sentir à vontade, ter a privacidade dela. E ela morando com o sogro, com a sogra, com o primo, com a prima, acaba que você não tem esse espaço. Você fica sufocado em casa e sem ter privacidade. E a aquisição do imóvel faz com que, mesmo em época assim, você possa se sentir melhor, estar melhor no seu lar, se sentir muito bem. E o papai da Ana Estilo, pensando em realização de sonhos, em luzes, em tempo de abraço, e a gente não está podendo abraçar, não está podendo ofertar, nós vamos te passar uma oferta sensacional. Opa, atenção! Tinha, né? Atenção, você achava que ia ficar sem uma oferta especial? Não perde essa oportunidade de Natal. Papai Noel vai dizer pra você. Ah, ele não veio, esqueci. Vai ser o quê? 150 reais. Treme tudo, senhoras e senhores do seu sábado! Exatamente, entrada a partir de 150 reais. Entre em contato com a gente, clica no QR Code que a gente vai te dizer como é que você consegue comprar com essa entrada de 150 reais. É oportunidade de você morar num condomínio fechado, com o lazer completo, com a entrada a partir de 150 reais. Lazer completo e segurança. Quer mais? Procura a gente! Pronto! Não está acreditando, né? Preenche a tela, vamos fazer assim, arrasta para cima. Olha aí, entrada a partir de 150 reais é o Natal Especial Estilo e Mobi aqui no Aquitem. Tua mensagem de Natal depois dessa? É, agora a mensagem de Natal. Gente, foi um prazer estar esses sábados todos aqui, participando, recebendo as ligações. Muita gente mandou mensagem só de carinho também, isso é muito importante. Que gosta do programa, que gosta das ofertas, não está podendo comprar, mas gostou de saber o que existe, o que a gente pode fazer e vai realizar o sonho ano que vem. O importante é isso, é continue acreditando, persistindo, não desista do seu sonho, siga em frente. Você é capaz, você pode. Um abraço, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e um Natal maravilhoso para todos os seus familiares. Feliz Natal, Gra! Feliz Natal! Estilo e Mobi! Gostou, né? Gente, que maravilha, né? Esse é o Aquitem, todo sábado, viu? Seguinte, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o seu programa Aquitem, com essa imagem linda dessa árvore de Natal. É, meus amigos, daqui a pouco eu volto! Ah, se volto!